Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, direto do canal Everson Gold. Bom pessoal, aqui tem alguns componentes, vou estar citando algumas partes que tem ouro pessoal. Temos aqui um monitor de notebook antigo, um HD de notebook, uma placa de smartphone e uma placa de vídeo pessoal. Vou estar citando para vocês as partes que tem ouro. Muita gente ainda tem dúvida sobre certos tipos de componentes pessoal, ok? Vou começar por essa aqui maior. Com essa ferramenta aqui pessoal, que me ajuda muito no meu processo, isso aqui é uma caneta parafusadeira. Comprei na loja dessa de celular, aqui vocês carregam com o carregador normal de celular ela. É um motorzinho, uma parafusadeira, caneta parafusadeira. Muito boa, ajuda muito. Bom pessoal, vamos dar iniciativa no processo. Bom pessoal, vamos lá. Bom pessoal, já removi a tampa. Vamos remover aqui este parafuso. Vamos remover aqui este parafuso. Vamos lá. Vamos lá. Nesta placa aqui pessoal, a ouro, para muita gente que tem dúvida. Nesta plaquinha aqui também tem. Vamos estar removendo aqui. Aqui pessoal. Uma outra aqui também, a ouro, neste fletezinho também. Vamos lá. Aqui nessas partezinhas pessoal, tem ouro. Tudo que for de dourado pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal. Notem. Notem. Aqui a ouro. Aqui tudinho. Aqui contém pessoal. Nesta entrada aqui pessoal. Nesta entrada aqui tem pessoal. Aqui. Aqui. Neste. 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 Ok pessoal. Temos aqui um HD pessoal. Nesta espinagem. Nesta espinagem aqui. Nesta espinagem aqui. Contém banda de ouro. Nesta daqui pessoal. Estão. E agora vamos estar removendo os parafusos para mostrar o outro lado. Vamos lá. Olha aqui pessoal, nesta peça de sílica, esse processo já tem que ser no ácido sulfúrico pessoal. Nesta também, tem ouro no interior. Aqui tem esta pinagem de tem pessoal, ok? É só para tirar a dúvida de muita gente, ok pessoal? Placa de vídeo pessoal, este chip aqui é rico, tem bastante. Nesta parte aqui, preta de sílica pessoal. Esses scrap de memória tem. Nesta parte aqui também tem pessoal. Nesta entrada também tem. Aqui é cobre pessoal, aqui é cobre. Essa placa de smartphone pessoal. Esta pecinha tem. Esta. Aqui é essa trilha toda de ouro. Lembrando pessoal, que nesse processo de placa de smartphone, tem que remover todos os componentes, não só para a hidrotérmica pessoal. Tem gente que mergulha ela no ácido lítrico, ela do jeito que está. Eu aconselho limpar toda ela, remover todos estes conectores aqui pessoal, com soprador térmico. Ok pessoal? Só lembrando. Aqui é a ouro. Nesta entrada aqui também tem. Do fone de ouvido. Neste esgelote aqui tem. Ok pessoal? É só para lembrar, para tirar dúvida de muita gente. Qualquer dúvida pessoal, podem deixar na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.